Antes de tudo, a gente queria agradecer a sua participação na entrevista, pelo tempo e disposição. Então, aqui fica já o nosso agradecimento. E para contextualizar a nossa gravação, essa é uma entrevista sobre a tese de doutorado da Catarina Maileiros da Silva. E o nome da tese é Encontro de Tempos na Escola, um estudo sobre gerações de estudantes do meio rural baiano. Então, e o grande questionamento que foi posto ao nosso grupo era que qual o sentido da escola para as pessoas do meio rural? Eu me chamo Catarina Maileiros da Silva, sou pedagoga pela Universidade do Estado da Bahia e sou doutora em educação pela Universidade de Brasília. No momento atual, eu atuo como professora no curso de licenciamento licenciatura em Química, né, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia IFBAIAM, né, mais especificamente no campus Guanambi. Guanambi é uma cidade referência aqui na nossa região e fica próxima, né, da cidade no qual eu resíduo, que é a cidade de Palmas de Monte Alto. Então, antes da pandemia eu me chegava, né, até a cidade de Guanambi para atrapalhar. No que se refere à minha trajetória acadêmica, que se inicia mais especificamente, considerando os estudos de pós-graduação de licenciamento. O censo se inicia mais especificamente em 2007, né, e nesse período de 2007 a 2014, eu desenvolvo um estudo longitudinal sobre orientação da professora Bíblia Antela, nessa universidade, né, de Brasília, um estudo sobre os jovens rurais da localidade de Espraiado, que é um distrito que está localizado aqui no município de Palmas de Monte Alto. A escolha, né, para esse distrito está muito associada ao fato de ter algumas características específicas, né, como, por exemplo, o fato de ser mais distante da sede, de ser o mais populoso e de ser também aquele que traz níveis, né, de desenvolvimento, tanto educacional como sócio-econômico, mais baixos, né, então, direi que o IDH, né, desse descrito é o mais baixo dentro do município. Eu desenvolvi, né, o último estudo, que foi a tese, foi realizado em 2014, né, já tem algum tempo, e de lá pra cá eu fiz algumas publicações referentes a esse percurso, né, acadêmico ali na Universidade de Brasília, e atualmente eu desenvolvi estudos de pós-doutorado também com jovens, né, jovens rurais, mas jovens que estão construindo uma trajetória acadêmica e profissional, né, sobretudo aqueles jovens que estiveram na educação básica nesse mesmo distrito, né, então, eu me ocupo dessa discussão, né, realizei já algumas entrevistas narrativas com esses jovens, mas também vou estar estabelecendo um diálogo com as entrevistas narrativas que eu desenvolvi no doutorado e não analisei, né, essa análise passa a acontecer neste momento, e tenho tido, assim, tenho tido, né, um retorno muito interessante no que se refere a essa volta, né, minha ao distrito. No que se refere às questões que envolvem o estudo, né, eu penso que o ponto inicial, né, o ponto, assim, fundamental da discussão é o processo de escolarização no meio rural, né, assim, o parto da escola, né, e consequentemente também parto da história da escolarização do distrito, que é um pouco também, que é muito semelhante, muito parecido à história da escolarização de municípios pequenos, né, pelo Brasil afora. Então, eu penso que não há grandes diferenças, né, na verdade, a gente parte de uma história que é marcada mesmo pela negligência e pela negação, né, então, é justamente a partir dos significados, né, da educação escolar que eu começo a construir, né, o meu estudo. Então, assim, como que essa escola, como que essa instituição aparece para esses sujeitos, né, e aí à medida que eu vou me relacionando com os jovens, eu também vou me relacionando com os adultos, né, e entendendo que esses significados, eles não estão relacionados apenas, eles não interessam apenas àqueles jovens, mas também aos adultos que ali residem, né. Então, a partir daí, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu vim de construir uma trajetória de pesquisa muito localizada no distrito, a partir da escola, mas a partir também das práticas de sociabilidade, a partir das relações que são construídas como um todo, né. Então, desde o mestrado que eu venho realizando não só entrevistas com os jovens estudantes, mas também com os idosos, com os adultos, com os sujeitos da escola, né, exemplo dos motoristas de ônibus, das merendeiras, das mães, da equipe pedagógica e administrativa. Então, o fato, né, de também ter estado presente, né, na localidade, facilitou muito a ampliação, né, do público, né, que eu estava, de certa forma, desenvolvendo o estudo. Então, na época do mestrado, eu morei durante três meses no distrito, né, e pude desenvolver uma pesquisa etnográfica, uma pesquisa etnográfica, com a utilização de grupos de discussão, observações, né, registros mais diversos. E no doutorado, eu permaneci três meses também, né, residindo naquela localidade, com o intuito de também conhecer um pouco daquele meio social, né, aprofundar um pouco o meu olhar para aquele espaço que eu já vinha construindo desde a época do mestrado. Daí que esse estudo, né, daí que essa itinerância minha tem esse, ela tem esse viés longitudinal, né, porque eu acabei desenvolvendo as duas etapas no mesmo distrito, com a discussão. Na tese, né, em específico, eu pude ampliar o meu olhar, né, que sai também da esfera escolar, né, e adentra também para as relações que são instituídas, sobretudo, entre os jovens e seus pais, né, também eu aprimoro o olhar para os percursos migratórios desses jovens, né, considerando tanto as dimensões de gênero, como as dimensões também de rede, de família, né, que vai marcar, de certa forma, esses percursos, né, porque a gente sabe que, no caso dessa região em específico, os percursos migratórios, eles se dão muito a partir das redes de parentela que eles têm, tanto nas grandes cidades, como é o caso da cidade de São Paulo, como também nas redes que eles já têm nos canaviais, né, como é o caso dos jovens homens que migram para o corte de cana. Então, uma especificidade desse distrito, né, dessa região, esse percurso, né, esse percurso, ele ocorre, na verdade, a partir, né, aliás, em busca desses territórios. Ainda, né, no que se refere à discussão que eu estabeleci, os sentidos da escolarização, eles estão muito atrelados também a essa possibilidade de migração, né, mas também as possibilidades de projeções, né, de continuidade de estudos dentro do próprio distrito, na própria região, né, então é uma característica. A pesquisa desenvolvida no distrito de Esprairado destaca a importância de estudos que contemplam as dimensões de geração, percursos migratórios, escolaridade, entre outros, como fundantes para a compreensão das novas relações estabelecidas entre jovens e adultos estudantes que vivem em áreas rurais de pequenos municípios brasileiros. Qual a compreensão deste mundo rural? Como são constituídos essas áreas rurais? É interessante, até porque vocês, quando vocês trazem o termo rural, né, nos remete, né, à história. Então, assim, historicamente, o meio rural, a zona rural, tal como a gente também fala aqui, os territórios rurais, né, são historicamente vistos como o lugar do atraso, né, Então, esse entendimento de que ali permanece no atraso, permanece na ausência de cultura, ou na ausência, né, por conta da ausência de alguns equipamentos, né, de culturais, né, de serviços, faz com que esse território seja visto apenas na perspectiva da ausência. Então, assim, é um olhar muito empobrecido para esse mundo, né, que, de certa forma, não consegue reconhecer, primeiro, a existência de sujeitos, né, porque entende-se também que muitos desses sujeitos, eles já estão nos grandes centros, e que, portanto, prevalece ali a... o isolamento, né, esse lugar, né, esses territórios rurais são vistos ainda, né, nessa perspectiva, como lugar do atraso e como lugar de ausências. Isso impede, né, que, na verdade, a gente também reconheça os sentidos e a vida que é gestada ali, né, são lugares de vida e são lugares que são significados positivamente pelas pessoas que é vividas, né, especialmente no... eu penso mais no interior do Brasil, sobretudo nessa região do qual eu origino, né, do qual o resíduo, as referências ao lugar em que se vive, sobretudo ao lugar da roça, à zona rural, são referências muito positivas, né, os jovens positivam as suas vidas nesses lugares, porque nesses lugares estão as referências mais caras, né, que são a família, os amigos, a própria escola, as perspectivas de futuro são formuladas ali também no ambiente coletivo, né, a própria história, né, a própria construção histórica do lugar fortalece os vínculos, né, então, os velhos do lugar são vistos como pessoas importantes na vida desses jovens e dessas crianças, né, eles são os guardiões da morra do lugar, e isso tudo é muito positivado, né, ao contrário do que se pensa, né, não necessariamente essas pessoas anseiam, né, todas saírem desse lugar do rural, né, o que na verdade vai mobilizar a saída são outros aspectos, mas o sentido que se atribui a esse rural, que é um rural que também dialoga com a realidade mais ampla, né, com o mundo da cidade, é um sentido bastante positivado. No que se refere às relações estabelecidas entre os jovens e a família, como é a disponibilidade dos pais para o diálogo? E quais os princípios básicos que norteiam o ensino rural? Um aspecto interessante, né, para a gente começar a tratar dessa formulação, é que as relações entre pais e filhos, né, no meio rural, elas também são marcadas pela construção que eles fazem juntos no ambiente escolar, né, então, assim, no meio rural existe essa marca, né, do retorno à escola, tanto dos adultos quanto dos jovens, e nesse retorno, esse encontro, ele é fortalecido por uma relação que se dá de forma mais dialógica, né, então, assim, no meio rural é muito comum você encontrar a turma se formar, né, pela presença de pais e de filhos, né, então, isso já traz uma outra dimensão, né, de relacionamento, de diálogo para esses sujeitos, né, porque aí eles acabam se apoiando naquilo que eles, naquilo que cada um pode contribuir, então, a relação, ela, a princípio, não tem, não se identifica, né, no conflito, então, assim, são relações que vão sendo construídas mais na perspectiva do diálogo, a partir da convivência tanto no ambiente escolar como também em outros ambientes. E uma outra característica também dessa relação é o posicionamento dos pais com relação ao estudo dos filhos, né, em épocas passadas, né, anteriores, era muito comum a retirada dos filhos da escola, né, para o espaço do roçado, né, então, assim, como uma espécie de ajuda. E atualmente, a gente percebe uma resistência muito grande por parte das famílias em dar continuidade, em perpetuar esse modelo, né, porque eles, na verdade, se dedicam e se empenham muito na garantia da permanência dos filhos na escola. Os filhos, eles meio que não participam dessa rotina, né, acho que na infância talvez um pouco mais por conta da necessidade de aprender, mas, assim, à medida que eles vão ampliando os anos escolares, percebe-se que as famílias têm um empenho maior em mantê-los nesse ambiente. Então, eu diria que trata-se de uma relação que vem sendo construída, né, a partir de um apoio mútuo, né, de uma busca de um diálogo entre os sujeitos. Além da infraestrutura do acesso e da formação, há outros pilares que precisam ser priorizados na escola, né, na escola rural? Sim, um dos pilares que eu considero, assim, como centrais é o movimento da invisibilidade da população rural, mais especificamente dos jovens, né, reconhecê-los na sua integralidade, reconhecê-los como sujeitos que residem e que constroem a vida, constroem perspectivas de futuro no espaço rural. Já é um ponto importante para se pensar também na reconfiguração da educação nesses territórios, né, porque a partir daí também começa a se pensar por esses sujeitos e sobre essas especificidades que os acompanham. Então, eu penso que esse é um dos pilares que pode nos ajudar a reconfigurar a atual educação que ainda é mediada nos espaços rurais. O outro pilar que eu considero importante seria a formulação de políticas públicas educativas, né, que devem estar alinhadas com as especificidades, né, com textos diferenciais, com as relações de gêneros, percursos migratórios, né, que marcam esses territórios rurais, com a dimensão geracional, né, com esse novo encontro entre jovens e adultos, né, então, assim, eu considero que as políticas públicas devem, de fato, estarem alinhadas com esses aportes. Agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é sobre Mannheim, que foi uma pessoa que você chegou a se inspirar no método de documentário, né, usado para análises dos grupos de discussão na sua tese, e a gente estudando com a professora Vivian em Sociologia da Educação, a gente se deparou com a leitura do Diagnóstico do Nosso Tempo, de 1943. Nesse livro, o autor traz críticas que mostram pouca importância às necessidades de jovens em uma educação autoritária, que esquecem o ambiente que a criança está inserida, como você mesmo falou, né, que esse problema de generalizar acaba ignorando os indivíduos, e para o autor, a educação está além do mundo das escolas, que deve se preocupar com o indivíduo e se tornar um membro da coletividade, um ser social. Para assim, o aluno desenvolveu suas potencialidades e ajudaram o crescimento da sociedade. Na realidade, dos estudantes do meio rural, qual seria o sentido da escola para os jovens que não querem migrar para a cidade? Eu penso que o sentido da escola está muito atrelado à possibilidade que ele se estende ao permanecer no distrito, concluir a etapa, concluir o ensino médio. Então, para esses jovens que não querem migrar, que não têm uma perspectiva de saída, muitas vezes, em função de já ter relatos negativos sobre a vida na cidade, é interessante a permanência porque com essa permanência ele consegue concluir a etapa do ensino médio, que muitas vezes não é um projeto conquistado pelo jovem. Como existem muitas dificuldades enfrentadas por esses jovens que migram para as cidades, os que permanecem acabam também buscando essa permanência com o intuito de garantir a conclusão da etapa obrigatória, ou seja, concluir o ensino médio. Então, concluir o ensino médio é um projeto importante para esse jovem que muitas vezes não vê essa possibilidade lá fora, quando sai, né? Haja visto que quando ele sai, eles se ocupam do trabalho e essa relação com o trabalho impossibilita a quantidade do estudo. Então, eu penso que muitos protelam, né? Essa saída em função da necessidade de concluir a etapa obrigatória que é o ensino médio. que é o ensino médio. Música 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 Música